De cada cor e tal, Ghost Power Rangers E... Vai saber se vai né E aí pessoal, belezinha? O canal pressione Play Games Trazendo aqui no dia do lançamento No Man Sky Ah, agora tá explicado Por que Se pode jogar co-op ou não Porque você pode entrar Numa sessão Direto ou Começar Ou ser host De uma sessão E é como eu comentei Já havia pensado sobre isso É Agora ele tá com cara de Minecraft né Aqui é ilimitado Você tem tudo à sua disposição Aqui é o modo hardcore Que infelizmente no Xbox não tem Para o Minecraft Aqui é o modo sobrevivência Onde a dificuldade é maior Modo normal Custos padrões e construção Sobrevive com recursos limitados Perigo com os maiores inimigos mais fortes e agressivos Bom, infelizmente Eu não vou começar na sobrevivência agora Porque eu nem conheço o jogo né Então eu vou de normal mesmo Sem medo de ser feliz Não sei nada de No Man Sky Nem fiquei assistindo videozinho de youtuber jogando No Man Sky Falaram tão mal desse jogo Todo mundo falou mal né Então a gente Só que mesmo o povo tudo falando mal Eu sempre fui muito curioso para jogar Porque eu gosto de jogo de exploração E aí Só vi o povo Falar mal, falar mal, falar mal Larguei mão Acabou lançando para o Xbox Olha, o que foi aquilo? Um player? Olha lá O que é isso? Ah não, deve ser nomes Nomes de estrelas Gerados aleatoriamente Com certeza é isso Não é Gamertag Eu acho né De repente até é E aí jovem Isso aí é a tela do load? Tô esperando Não sei o que tá acontecendo O que que tá acontecendo? Vamos lá Tem que esperar Paciência Ah, eu acho que é sim hein cara É Gamertag hein Só que porra Cada um no caixa prego Inicializar Segura o X apertado Vamos lá Não dá pra te ouvir Tá muito alto Sistema de sobrevivência Ativado Sistema de cinética de escudo Ativo Scanner danificado Bom Já tá aparecendo aí né Scanner Ahn Tá Vamos lá Eita Acertaram compartilhamento de bases Agora suas bases podem ser compartilhadas online Para que os jogadores As encontrem Criar bases ofensivas ou inapropriadas com esta opção ativa Pode afetar negativamente a reputação da sua conta Ahn Oxe mas peraí Quer dizer que se eu quiser Fazer uma base E eu não quiser que ninguém invada a minha base Eu vou ter negativamente a minha reputação Ah velho É lei do cão velho Jogo de sobrevivência Eita porra é essa Criar bases ofensivas ou inapropriadas com esta opção ativa Pode afetar negativamente a reputação da sua conta Negativamente Tá de brincadeira Eu não sou obrigado a aceitar isso Aceitaram compartilhamento de base Proteção térmica em 10% Eita pega mano Vamos lá Planta não identificada Cara É o planeta que é quente? Deixa eu tentar mudar a câmera aqui Peraí Rapaz Eu vou morrer Obtenha porte ferrita Você não tem itens resgatados Para obter os meus meninos de opções Caraca mano Não Gera o planeta aleatório Eu nasço justo num planeta inóspito Onde a temperatura está me matando Que legal Que que é isso aqui? Use pó de ferrita Guia Combate novos Tá cara A gente vai aprender as coisas meio na raça Que que é isso? Isso aqui é ferrita? Não cara Mas tava Tinha um negócio como se E agora? Eu não sei se eu recolhi tudo que eu precisava Super aquecimento Não Não Velho Velho Menu de opções Ah tá Itens não resgatados Essa tecnologia sofreu um dano crítico Tá Já recolhi lá os 75 Consertar Aperto o A Consertei né? Ou não? Uma das peças Entrada Tá Cara E aí? Cadê a A minha nave Meu irmão Dano crítico sofrido Ah safado Nave Ferrita Ah tá A nave tá quebrada E eu preciso arrumar isso aqui Preciso fazer E arrumar isso aqui Cara Velho Exotragem Proteção Anti Risco Proteção ambiental Do exotragem Anti Risco Colete Sólido Nitrato Eu não tenho energia Morri Simples assim Caraca Tudo bem Cara Que isso Eu morri rápido Morrer pode danificar A tecnologia instalada Retornar o lugar da morte Para recuperar o inventário E cadê? Sinal da nave Aleluia né? Sinal da nave Detectado Cadê? Ah lá Tá lá Por que eu não mostrou isso antes? Sacanagem Tem que matar esse negocinho Na base do raiozinho mesmo Suprimento de projéteis E como que pega isso? Quebrando? Ah velho Eu matei um Veio mais Ah lá Minha nave tá lá Não bate neles Não bate neles e agora Sai porra Até lá Tchau Tchau E aí Tchau E aí Vamos lá. Ah, mesmo. Agora eu não posso farmar mais. E a hora que eu pulo, que eu caio, eu ainda tomo dano ainda. Tem que descer com cuidado. Sentinelas em ronda. Mano. Vamos. Caralho, velho. Vou morrer de novo. Visão de análise. Eu acho que eu só posso minerar depois que essas bosta vão embora. É brincadeira. Vamos voltando para a nave enquanto isso. Bora. E a minha proteção térmica está indo para o pau. O que é aquilo ali, mano? É um cara? Ali, ó. Ah, não. Parecia um cara agachado, mas não é. Olha lá. Bom, vamos nas... Ah, eu consertei. Consertei. Para ativar a verificação local. L, S, R, S, R, S, aqui. Distância 72. Eu preciso de ferrita, velho. Aqui, ó. Exotragem. Proteção anti-risco. Eu carrego com sódio, nitrato de sódio ou bateria de íons. Vamos atrás de sódio, então, né? Cadê? Acho que eu não posso usar o scanner de novo. Eu já usei. E... Visor de análise não instalado. Ah, tá. Ronda é o tempo inteiro, na verdade. Ronda é o tempo inteiro, na verdade. Ah, tá. Cara, tinha sódio por aqui. Eu vou, mas vou fazer o que, cara? E como que abastece? Carbono. Transferir itens, mover, não tem, ó. Carregue com sódio, nitrato de sódio. Eu não tenho nada. Dano por calor extremo, obtenha sódio. Pressione LS. Ali. Panta rica em oxigênio. Bora. Agora é. Aqui. Feixe de mineração Tá bom O que é aquilo? Água? Tinha que ter um negócio pra correr mais, velho Tinha que ter um negócio pra correr mais, velho Tinha que ter um negócio pra correr mais, velho No rumo da minha nave não tem nada, sacanagem Bom, pelo menos agora a noite Acho que não tem agressão de De calor, né A zelizu, as liga, cão A zelizu, as liga, cão A zelizu, as liga, cão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, Rafael. O botão de andar é o radar. Poxa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, se eu for muito alto de caída toma dano. Esse negocinho aqui é chatinho, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Aqui. Sacanagem, né? Podia estar indicando que a nave era aqui. Eu achei na sorte. Eu não entendo porque está escrito mineral não identificado. Consumir nanobusos de carbono. Não, espera aí. Colocar objeto. Impossível construir. Tá, mas cad... Cadê? Inventário da nave. Cadê os... O negócio que eu... Tá, cadê? Precisarei bem para recolher. Incremento de sinal. Insira os dados de navegação. É aonde que eu vou inserir isso. Nada a ver, pô. Conserto da nave. Obtenha materiais. Incremento. Ele está construído. Então... Então... Só tem uma opção aqui pra gente. Rapaz... Rapaz... Só tem uma opção também. E agora? Vá até as coordenadas marcadas. Vá até as coordenadas marcadas. Lembre-se de recolher seu incremento de sinal. Cadê? Ah... Distância. Um quilômetro. Meu Deus, velho. Pernas pra que te quero. Como que identifica, será? Ver descoberta. Ver descoberta. Opa. Não é isso. Ah, tá aqui. Recur... Não. Volta lá, capeta. Recurso. Solano e prata. Tu. Certo. Não. Passe. Ah... Estou indo ouvir. Passe. Ah... Escola. Estou indo ouvir mais cintas. Tempestade de fogo? Tá de sacanagem, velho. Nitrogênio rápido. Minha roupa provavelmente tem que tá... É, a tempestade já tá rolando já, velho. Aqui não tem base, Rafael. Não vai adiantar ir pra nave. Eu tenho que ir pro ponto da coordenada. E manter a roupa sempre no máximo aqui, ué. Tem o que fazer. Hã? É, ué, eu vou ter que ir andando no rumo dos N.O. aí. Planta rica em sódio, é N.A. é verdade. E vai recolhendo e vai recuperando e bora pra coordenada lá. E a hora que chegar... A hora que chegaram uns 30% ali, tá 110 graus. Um cara? Aonde? Outra merda, eu tô gastando laser aqui. Tá bom. Tempestade se dissipando. Calma que a gente ainda tem... Eita, agora a gente não tem. Acabei de usar. Corre, fi. Podia ter. Ah, minha vida tá baixando. Por quê? É estamina, será? De sobrevivência. Carregue com oxigênio. É louco, mano. É, eu tô pegando porque... Ali, ó. Ah. Ah. No. 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 Onde? Ah, tá. Aí eu posso dar nome. Não, não, não. Bora. É o mesmo. Vanta rica e oxigênio. Calma, eu tô indo recolher o oxigênio aqui. Vanta rica. 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 eu vim até aqui não consigo cavar ainda tô fazendo o que que caraca velho vambora quinze mil oitocentos eu desviei só sem só eita carnívora o elemento ilamida carbono e já parei vaza mano ele está me cuidando deixa eu terminar de falar não acredito sai daqui ó ah estamos perdendo muito tempo aqui vamos embora o que o que a não é pra é um menu então cara o modo de foto gestos utilidades alterna a visão da câmera o jogo era assim agora mudou é 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 Eita, cara, eu preciso de coisa, hein? Ah, olha só. Carbono condensado. Mais carbono. E... Mais carbono. E agora ferrou, porque vaza pra procurar sódio. Corre, corre. Hã? Ganhei jogos de sobrejúnio. Ah, eu não vi. Tá. Caraca. Eu recolho isso? Não. É, tipo, a hora que você pega... Ele deve dar um gás no negócio aqui. Vamos lá, são os exploradores. Exploradores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa. Tchau, tchau. Para de bagunça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá demorando a aparecer, né? Tchau, tchau. Bom, a gente vai... Para que a gente chegar nesse local determinado aí, a gente faz a pausa e aí volta live à noite, beleza? Proteção térmica estabilizando. Ó. Suprimentos. Pai, tô com sorte, hein? No caminho ainda? Ahn... Transporte metal enferjado para os inventários. Exotragem. Beleza, coletei. Esse aqui é daqueles que abre direto. Já... Já pega. Pau, meu sódio, mano. Tá acabando, eu acho. Rafael... Rafael... Você fala a palavra o tempo inteiro, meu filho? Sério mesmo? E aí, mano? Opa. Não, o negócio é a hora que você vai embora do planeta... Será que aparece assim, tipo... Opa. Tipo, mil itens para você identificar que você não identificou. Putz! Porque, tipo, um planeta inteiro, cara... Não é possível que a gente vai andar mil metros e vai identificar tudo, tá ligado? Aí, tá vendo? Toda hora tem alguma coisa. Olha aqueles símbolos lá, velho. Que que é aquilo lá, velho? Depósito de cobre, velho. Ó, eu não tenho cobre ainda. Nós vamos dar uma desviada aqui e vamos lá pegar. Não sei. Aonde que é? 24 slots. Eu tenho... Mas eu posso pegar mais duas coisas diferentes, é isso? Tá mais rápido ou tá mais devagar assim? É... Não dá... Não dá pra perceber. Cadê o negócio? Porque eu tenho uma desviada aqui... Eu tenho uma desviada aqui. Vai e te chamar tudo, né? Eu tenho umگ, né? Agora eu vou pedir um minuto! É... Eu nesse canal! Eu tenho um minuto! Não sei nem aqui que eu tô acertando aqui, que dá solanion. Tá no meio da planta, escondido. Não, cadê o... Ah, não! É subterrâneo. Relíquia subterrânea. Um subterrâneo não serve pra gente. Desviei à toa. E lá veio o negócio aqui, mano. Só de 161. Mas é... Custa caro pra recarregar. Se marcar, fica sem. Ah, não vou desviar tudo isso, não. Vambora pro negócio logo. Olha lá, ó. Olha aqui, cara, o tal do cobalto. Não é o inventário. É isso aqui, ó. Ah, não. Sai fora. Sei lá, cadê? Ainda bem que vende muito. Nossa, que vai demorar. Não, vai ser falando que vem bastante. É, tem que melhorar a arma. Calma, mas uma coisa de cada vez a gente vai aprender a fazer isso. Ou vocês aprendem quanto isso aqui é tudo cobalto, velho. Olha isso. Podia aparecer assim, tipo, os itens que eu já identifiquei e os que eu não identifiquei. Olha. Opa. Ah. E eu tô envenenado. Que legal. Você não... É toxicidade. Não, já tomei já e o traje já me defendeu. Ué, meu filho, é... Ambientes hostis, ué. Ixi, inventário cheio. Bora. Dá pra explorar mais nada. Já identificamos milhões de coisas no mapa. Hã? Olha, o negócio é automático. É isso. É... Não, eu também acho que eu tenho que entrar. Ou não. Ahn. Como assim, jovem? Não, mas a janela abriu. Ah, tá. Aqui dentro é protegido do ambiente. Restaurou o negócio do calor só. A vida continua mesmo. Mas tá bom. Pera aí. Deixa eu... Vamos recarregar isso aqui. Dados de navegação decutificado. Vai até... Tá, cheguei aqui agora. Ah, é aqui, ó. Que tem que ir. Que tem que ir. Eu não sei se isso aqui é muito raro. Nós vamos ter que descartar isso aqui. Transferir itens para a nave. Não, fora do alcance. Mover ou empilhar. Mover ou empilhar. É, vou ter que descartar, velho. Abriu um espacinho. Agora vai falar assim, volta lá na nave. Cacetada. Só que a gente vai fazer isso outra hora. Estou com o lacrê-hermético. De que preciso para consertar minha nave. Ah, era o lacrê-hermético. Eu vim buscar isso, na verdade, né? Quem me guiou até aqui e quem deixou essa mensagem talvez tenha ficado na mesma situação que estou agora. Beleza, beleza. Adquirido, retorna a nave. Eu sabia. Ai, ai. Isso aqui? Verificar transferência de saldo. O que é isso? Obter unidade. Ah, olha só. Por que será que... Bom, tem que aprender por que tem aquilo ali. Pera aí. Eu estou com 14 mil unidades. Seis aglomerados de nanitos. Cadê? Onde que está isso? Aglomerados de nanitos. Solânio... Ah, tá. É. Lança-Raios. Metal... Em 13 nanotubos. Ele tinha que... Acessório para armamenta. Modo dispara. Lança-Raios. Reconfigura-Multipara. Sobrecarregada. Com armamentos metálicos. E disparada. Com o projeto de atraso. Estão capaz de guardar no extremo. Isso aqui deve ser... É... Espera aí. Ah, tá. Armas. É, só tem... Lança-Raios só. Tinha que ter um... Não tem nenhuma opção para melhorar. Na verdade, assim... O feixe de mineração... Esse aqui deve ser a... Não está acontecendo nada. Novo registro disponível no guia. Registro do quê? For... Vegetação... Teste o visor de análise. Destaca pontos de interesse. Não é o nome de análise. Acabou com o Rafael. Crescendo em X para pôr o marcador personalizado. Não, não é na... Não é na flora. Pronto. Aqui está o rolo ou o arquivo. Não. Alguma... Alguma coisa... Suprimentos. É isso aqui, né? É isso aqui, né? Ele deve ter conquista disso também. Continua. Vamos lá, vamos lá. É, sei lá, Mercúrio 0, Glomerados 16, não dá pra fazer nada novo. Eu vou arrumar isso aqui, ó. Tem que estar na nave, né, pra arrumar. É, mas olha a missão ali. E aí, se não tiver nada pra identificar, ferrou. Ué? É... Ah, que bom. Pronto, já vai cumprir a missão aqui. Cadê a nave? Ah, tá, não. Tô olhando aqui, ó. Cara, o que que eu não identifiquei ainda? Eita, pega! Fêmea... Língua destacável, ó. Se eu puder matar, só que eu não posso, com certeza. É a planta, na verdade. Olha lá. E aquele negócio azul ali, mano. Cadê o negócio de correr? Onde será que é? Não, aliás, é isso aqui. Ah, tá. Tá bom, vamos andando. Tchau, tchau. Eu falei, fui comido. Eu falei, fui comido. Eu falei, fui comido. Eu sei que tem. Ele fica me atirando. Se eu atacar ele, ele fica atirando em mim, ué. Eu tô indo, calma. Manipulador de terrenos necessário. Eita, mas escapamentozinho bom esse tá, hein. Opa, oxigênio aí, ó. Opa, oxigênio aí, ó. Tem negócio de correr, velho. E a gente... Pressione. Eita, pega, mano. Túmulo. Chegaram em 5 minutos. Como assim? Eita, aí... Opa! Tem negócio de correr, velho. Tem negócio de correr. Outra dúvida que eu vou precisar tirar, por exemplo, os itens que eu tenho no inventário, eles têm limite para eu pegar, não posso pegar mais. Bom, já que eu recarreguei um pouquinho. Aonde que você falou que tem interrogação aqui? O que? Não, onde vai? Exclamação. Pelo amor de Deus, hein? Interrogação. Isso aí você quer me matar desse jeito. É, não tem? Pelo menos aqui onde eu tô, né? Não tem tanta variedade de coisas assim, né? A maioria repete tudo. O que é isso? Pô... Vou marcar nesse negócio aí. Voltamos para a nave. Agora que a gente descobriu que dá para correr, voltamos para a nave a metade do tempo. Bom, agora com certeza eu preciso consertar a nave e sair. Agora falta isso aqui. Agora falta o impulsionador de decolagem. O sistema está muito danificado, só necessário gel de hidrogênio e ferrita pura. Só que a ferrita pura eu não consigo extrair ainda, né? Agora construiu um refinador portátil. Aí sim, ó. Crie gel de hidrogênio. Use A para criar slots no inventário. O que que ele fez? Espera aí. Pressione A. Não, 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 não. Crie gel de hidrogênio. Use A para criar itens nos slots de inventário. Retornar. Lubrifica o impulsionador de decolagem com gel. Alterne para lanterna. Selecione lanterna. É preciso consertar todos. Crie uma placa de metal. Materias avançadas necessárias. Use o refinador portátil. Acesso menu de construção. Digigão. проверomination. Re Volume. O que é isso? O que é isso? Já tá fazendo já. Ah tá. Não não. Não posso deixar nada. Será que a energia também conta? Não. Não, não, não. Isso aí. Não é isso não. É o inventário. Tá louco, hein? Eu não tenho nem triste, nem pirito. Todos os sistemas estão funcionando. Retornar a nave. Bom, seguinte. Eu vou parar a live por aqui. Vou estar de noite. Provavelmente vou jogar a noite inteira. Porque, cara, qualquer coisinha que você tem que fazer, se anda um monte, faz um monte. Belezinha? Esse é o Homem Sky, agora no Xbox. Quem tá acompanhando o canal aí, pressione Play Games, YouTube e Mixer, ok? Um abraço e eu vou ficando por aqui. E fui.